e sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva de um like compartilhe comente que será importante para o crescimento do canal e hoje eu trago para vocês uma curiosidade que muitas pessoas têm qual a diferença entre nuvem e nevoeiro sabemos que uma nuvem é um aglomerado de gotículas d'água em suspensão no ato atmosférico no caso específico das nuvens altas chamadas de cirros cirrocúmulos ou cirrostratos ou o topo dos cúmulos nimbos que ficam em grandes altitudes que podem ser superiores a 8, 9, 10 quilômetros de altitude e já foram detectados topos de cúmulos cúmulos nimbos superiores a 18 quilômetros de altitude o topo dessas nuvens é muito alto formado exclusivamente por cristais de gelo muitas vezes quando o cúmulo nimbos é muito profundo e a sua bigorna o seu topo é muito elevado alguns desses cristais de gelo se desprendem devido às grandes rajadas de vento que ocorrem dentro do cúmulo nimbos rajadas essas que podem ser superiores a 300 quilômetros por hora em todas as direções então é por isso que muitas vezes ocorre a chamada chuva de granizo ou chuva de pelotas de gelo mas o nevoeiro também é um aglomerado de gotículas d'água em níveis mais elevados na atmosfera no caso específico do nevoeiro a condensação do vapor d'água para a formação da nuvem ocorre tocando o solo então a principal diferença entre nuvem e nevoeiro está no fato do nevoeiro tocar o solo e a nuvem não o tipo mais comum de nevoeiro é o nevoeiro de radiação ele se forma muitas vezes na maioria das vezes durante a madrugada entre 4 e 6 da manhã é mais comum mas pode se formar antes porque entre 4 e 6 da manhã é registrada a temperatura mínima do dia é nesse horário que a superfície está mais fria então se a temperatura do ar próximo à superfície é baixa o vento é fraco aí por volta de três ou quatro quilômetros por hora e a umidade relativa do ar está alta a condições meteorológicas dessa forma para que o vapor d'água condense próximo à superfície ou tocando o solo então nesse caso se forma o chamado nevoeiro de radiação ele dissipa logo nas primeiras horas depois que o sol nasce devido ao efeito da radiação solar que impossibilita que o chamado nevoeiro de radiação perdure por muitas horas ao longo do dia e até um próximo vídeo